Aqui em Cascavel, por exemplo, todos os dias nós temos vagas de trabalho. Como eu falei, o que chama a atenção é a quantidade de oportunidades para jovens aprendizes. E sabe qual que é a grande dificuldade? Encontrar um adolescente que se encaixe nessa vaga. Ou até mesmo um adolescente que queira trabalhar. Se você está nessa idade ou tem um filho nessa idade, essa reportagem é pra você. A busca pelo primeiro emprego pode parecer mais difícil do que realmente é. Hoje em dia, são muitos trabalhos oferecidos para quem é menor de idade, por exemplo. São os chamados menores aprendizes. A Débora é coordenadora de um centro que tem como objetivo inserir estes jovens no mercado de trabalho. Nós fazemos o cadastramento de adolescentes a partir de 14 anos até 24 anos para o programa de aprendizagem. O cadastro é feito pelo site, então esse jovem precisa estar cursando o ensino médio, o ensino fundamental ou médio já concluído. A partir do momento que ele tem um cadastro, a gente faz a preparação desse jovem. Inclusive, fica aí o convite para todos para participar do nosso jovem em ação. Faz a inscrição, faz o curso gratuito. A partir daí, ele fica no banco de dados. Conforme a gente vai recebendo a demanda de vagas de aprendizagem, a gente vai selecionando os adolescentes e encaminhando para entrevistas. Quando o funcionário faz parte do programa de aprendizado, existe um contrato estipulando o tempo que ele deve permanecer como menor aprendiz. Porém, em muitos casos, a efetivação acontece. Como no caso do Jefferson. É bom ver que a empresa, eles buscam essa oportunidade. A gente acha que eles não dão essa atenção para nós aprendizes, né? Mas é totalmente o contrário, né? Então, assim, foi maravilhoso ver que o nosso esforço valeu a pena, né? É o exemplo da importância de começar a trabalhar, mesmo sendo menor de idade. Essa empresa em Cascavel oferece diversas vagas para esse público abaixo dos 18 anos. É oportunidade para eles. A empresa também consegue uma redução nos impostos. Pequena, mas ela importa, é significativa. E é oportunidade. Eu acho que a empresa está envolvida com a sociedade, com a comunidade, de uma forma geral. E nós temos que dar oportunidade para esses menores. É muito positivo para eles e principalmente para nós. Eles aprendem e nós também. É a mesma empresa que o Jefferson começou como menor aprendiz. E hoje é funcionário efetivado. Assim como ele, tanto o Ricardo quanto o João estão no programa com o mesmo objetivo. É o primeiro emprego do Ricardo, que tem 16 anos. Aqui ele cuida da parte de venda de peças e acessórios. Com 16 anos, já conquistei minha liberdade financeira já. Eu já consigo gastar o dinheiro que eu quero. E sem a ajuda dos meus pais, né? Nos gastos que eu gosto, que eu quero gastar, eu consigo com o meu dinheiro, né? Com o meu próprio dinheiro. O João, que também tem 16 anos, não pensa diferente. Ele faz curso de administração. E aqui, trabalha na área dele. Aprendendo e se aperfeiçoando. Estou com 16 anos, eu estou buscando uma profissão para me engatilhar, né? E também por necessidade. Não depender tanto da mãe, mas hoje em dia que é uma coisa tão boa, se dizer. E a efetivação deles pode sim acontecer. Pois segundo a diretoria da empresa, são muito dedicados. Mesmo diante da importância de um programa como esse, para quem é menor de idade e já gostaria de trabalhar, tem gente que prefere esperar. Sobram vagas e faltam trabalhadores. Nós estamos com muitas vagas, né? No momento, e a procura está pouca. Então, aí, adolescentes, jovens que estão aí buscando a sua oportunidade de entrar no mercado de trabalho, a hora é agora. A Daphne é outra menor aprendiz, que decidiu aprender. Não se arrepende de entrar no programa, já que o processo de construção profissional já começou. Trabalhar, para mim, está sendo algo, assim, muito bom, né? Na minha carreira, tanto como profissional, que é algo que eu quero levar para frente, e quanto na psicológica, assim, também, na vida pessoal. Bom seria se todas as vagas fossem preenchidas. Isso resultaria em mais trabalhadores capacitados, já que o aprendizado deles é o ponto mais importante do programa. E a preocupação com a falta de pessoas interessadas vai além. Na agência do trabalhador de Cascavel, a dificuldade também está em contratar maiores de 18 anos para o primeiro emprego. Esses dias nós estávamos com quase 140 vagas acima de 18 anos até 23 anos. Nós não conseguimos fazer a contratação, somente 32 colocados. Então, eu sempre me pergunto, esses jovens que estão sendo inserido no mercado de trabalho, que são acima de 18 anos, é o primeiro trabalho. Há uma oportunidade aqui na agência do trabalhador. É claro que talvez não seja aquele salário que vocês estejam almejando, mas para início a gente precisa começar, para que lá na frente, sim, a gente vai ter uma trajetória e a gente vai ter um salário um pouquinho mais alto. A busca continua, ainda mais pelo fato de que existem muitas vagas abertas e a dificuldade é grande de preenchê-las. Vai ser uma experiência e tanto, né? Uma empresa aqui muito boa, uma empresa que tem nome e é uma grande carreira para a gente seguir, né? Olha, eu acho o seguinte, as pessoas têm que ter exemplos, né? Eu tive o exemplo do meu pai, começou a trabalhar com 10 anos de idade, hoje tem 70 e trabalha no mesmo lugar. São 60 anos, é uma vida inteira dedicada ao trabalho dele. Pai, está me acompanhando agora, pai, eu te amo, você é o grande exemplo da minha vida para poder trabalhar. Eu e meus irmãos todos ajudamos o meu pai e começamos a trabalhar cedo também. O que a molecada hoje em dia quer é já ter no primeiro emprego, mesmo que ele seja o menor aprendiz, é um salário de 5 mil reais. E o cara, depois de dois ou três meses, ele quer já ser o presidente da empresa. Porque ele vê muito coach, muito coach no Instagram dele falando que ele pode, que ele é capaz, que ele é isso, que ele é aquilo. Gente, ó, baixa, tá filho? Menos, menos. Ninguém escala uma montanha direto no topo, você tem que começar ali de baixo. É assim que funciona. Eu, parra, não cheguei aqui na apresentação do Balanço Geral. Do nada, são 17 anos de carreira até chegar onde eu estou hoje. E eu não falo isso de maneira pejorativa ou de falar assim, ah, o parra está se achando de forma alguma. Eu sei o quanto eu lutei, o quanto eu batalhei para estar aqui hoje. E eu dou muito valor todos os dias quando eu acordo, agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu, pela liberdade que eu tenho, por todos os parceiros comerciais que nós temos aqui. Hoje eu sou realizado apresentando o Balanço Geral. É verdade, Paulinho, não precisa nem pôr-te ali porque eu não vou chorar não. Mas o que eu quero dizer para a molecada é o seguinte, molecada, vocês têm que começar. Vocês têm que começar. E ninguém começa no melhor salário, no melhor cargo. Então vamos lá. Esquece esse negócio de geração neném que não quer nem estudar, nem trabalhar. Arregaça sua manguinha aí, vá, pegue seu busão bonitinho, comece lá. Daqui a pouco as coisas deslancham e o negócio cresce. Fechou? Tá combinado?